Três membros do Conselho de Administração da TAP receberam aumentos salariais, enquanto a empresa desenhava um plano de reestruturação com despedimentos e redução de ordenados. O governo autorizou as novas remunerações. Ramiro Soqueira passou em setembro a CEO interino da TAP e com um novo cargo viu o salário mais do que duplicar. Antes, com remuneração de 17 mil euros, passou a ganhar 35 mil euros brutos por mês. O aumento foi decidido pela Comissão de Vencimentos da companhia e teve luz verde do governo. Mas o CEO interino da TAP não foi o único a ver o salário revisto. Segundo Avança o Eco, Miguel Frasquilho, presidente do Conselho de Administração, teve um aumento de 1.500 euros no ordenado. E Alexandra Vieira Reis, que ao entrar na Comissão Executiva, recebeu 11 mil euros de aumento. As subidas salariais acontecem ao mesmo tempo em que é desenhado um plano de reestruturação na companhia aérea. Quem de facto manda é que deveria, obviamente, perceber que se há momento em que não se deve fazer uma coisa destas, de certeza absoluta que é esta, acho que é do senso comum, não há nenhum português que entenda aumentar salários desta dimensão, aumenta-se 200% o CEO. Isso para nós é uma coisa inexplicável e inaceitável. O plano de recuperação da TAP prevê redução da massa salarial do grupo de 250 a 300 milhões ao ano. Além disso, a frota da companhia deve cair de 108 para 88 aviões. O plano entregue à Comissão Europeia prevê ainda o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores de manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.